As águias. Existem nove espécies de águias no Brasil. Dentre essas, destaca-se a águia, também chamada de gavião real, considerada a maior e mais poderosa águia do mundo. É uma ave de rapina impressionante. As aves pesam um pouco mais de 9 kg e 100 cm de comprimento, e uma envergadura de até 2 metros. Os gaviões reais são as maiores águias do mundo. Pesam até 11 kg e possuem garras maiores que as de um urso pardo. Desde o século XIX, sua ocorrência na América Central e do Sul diminuiu quase pela metade. Suas principais presas são coelhos, esquilos, cobras, marmotas e outros animais, principalmente roedores de pequeno porte. Algumas espécies alimentam-se de ovos, de outros pássaros e peixes. Águias costumam fazer seus ninhos em um local alto, como, por exemplo, topo de montanhas e árvores de grande porte. Existem diversas espécies de águias. As mais conhecidas são águia de cabeça branca, águia gritadeira, águia marcial, águia malaia, águia dourada europeia e águia imperial ibérica. Dentre as águias da América Latina, a espécie chamada Árpia é uma das maiores e chega a pesar até 8 kg. Comprimento de até 1 metro, com envergadura de até 2 metros. Põe até 3 ovos a cada vez, com um tempo de incubação de 35 dias e atinge a velocidade de aproximadamente 100 km hora. Águias costumam ser utilizadas como símbolos em vários contextos e culturas. A águia vive em média de 50 a 65 anos em cativeiros, bem menos se estiver na natureza. Águia vive em média de 50 a 65 anos em cativeiros, bem menos se estiver na natureza. Águia vive em média de 50 a 65 anos em cativeiro.